Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vem comigo para mais um vídeo! Bom, pessoal! E esse é mais um vídeo em colaboração. Estou com minhas amigas lá do grupo Rainhas do Lá. E o vídeo de hoje é trazer para vocês uma resenha. A resenha é de um eletrodoméstico. Eu já estou aqui com o meu eletrodoméstico. Já escolhi qual é que eu vou resenhar aqui hoje para vocês. Eu acho que vocês já viram eu utilizando aqui em algum dos meus vídeos. Porém, eu nunca trouxe um vídeo específico comentando a respeito desse meu eletrodoméstico, tá bom? Então, já que é um vídeo em colaboração, o link de todas as minhas amigas vão estar aqui abaixo, nesse box de informação, logo aqui abaixo desse vídeo, tá bom? É relacionado aqui numa listinha a todos os links das minhas amigas. Terminou o meu vídeo, deixou aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreveu aqui no canal. Se inscreva antes de sair aqui nesse canal e ativa também o sininho para receber todas as notificações de vídeo. E dê uma passadinha lá no canal das minhas amigas. Hashtag vim pela Lene, tá bom? E é isso, gente. Então, vamos lá para a nossa resenha. Um beijo para vocês e vamos lá ver qual é o eletrodoméstico que eu escolhi. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês a minha batedeira planetária da Black & Dec. Eu creio que eu já tenho essa batedeira há mais ou menos uns dois anos, tá? Então, assim, eu já dei para... eu já utilizei ela muitas vezes. É um produto que eu tenho... é um eletrodoméstico que eu tenho utilizado atualmente várias vezes, durante um mês, vamos supor. Porque quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu faço bolos, né? Então, a batedeira, ela é muito útil na fabricação desses bolos, tá? Então, ela é da marca Black & Dec, como eu falei para vocês. Escolhi ela nessa cor vermelha, tá? Ela é uma batedeira muito bonita. Só de olhar você já vê, né, que ela é uma batedeira muito bonita. O rabicho dela, esse daqui, né, onde você liga na tomada, ele já foi trocado, tá? Isso aqui soltou, o que era original soltou. E aí, o meu amigo Oziel trocou para mim e colocou esse aqui, que é até melhor, porque ele é bem maior, tá? Do que o fio que tinha antes. Aqui a gente tem as velocidades dela. Então, ela tem até a velocidade de 8, do zero até a velocidade de 8. E aqui é dizendo os batedores. Eu vou pegar aqui para vocês. Então, ela tem 3 tipos de batedores, tá bom? Tem esse batedor aqui, que é para massas mais leves, que é o fuê, né? Aí nós temos a raquete, batedor tipo raquete, que é para você bater uma massa, por exemplo, a minha massa de bolo. O bolo que eu faço, que já tem receita lá no canal da Leves Cakes, vou deixar aqui abaixo também o link para você acessar o bolo que eu faço sempre. Eu bato com esse batedor aqui, tá? Porque a massa do bolo, ela já é mais pesadinha. Então, não dá para mim bater. Então, esse aqui eu bato geralmente chantilly, recheios mais moles, sabe? Assim, mais leves. E aqui eu venho para massa de bolo, por exemplo. E esse aqui é um batedor gancho, né? Batedor gancho, que é para você bater massas pesadas mesmo. Massa de pastel, massa de pão, enfim. Esse botão aqui você abre. E o legal também dela, gente, que aqui, ó, ele vem dizendo, tá bom? Conforme as velocidades, o batedor. Então, o batedor gancho, ele vai do 1 até o 12. O batedor raquete, que é esse aqui, ele vai do 3 até o 5. E para massas leves, você utiliza do 6 até o 8. Tá? Aqui você abre. Aqui é onde você vai encaixar. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas espero que sim. Aqui é onde você vai encaixar o seu batedor. Então, todos eles vêm assim, nesse formato. Tá? Vou engatar aqui agora para vocês o batedor fuê. Então, é só colocar no buraquinho e girar, que aí ele já está fixo. Essa tampa também, ela é bem legal também, porque ela tem essa abertura aqui. Então, às vezes, você está batendo produto na batedeira e você pode estar adicionando colheradas por aqui. Então, ela é bem prática também. Esse modelo de tampa, tá? E aqui a gente vai encaixar o bol dela, gente. O bol é de alumínio. Só uma coisa que eu acho que ele é muito pequeno. Então, assim, eu faço uma receita de massa de bolo. Mas eu não consigo bater duas receitas de massas aqui dentro, porque ele transborda, tá? Então, o único problema dessa batedeira é só o bol, que é muito pequenininho, tá bom? Se eu não me engano, ele é de 3,5 litros. E aqui, para encaixar a massa, você enrosca aqui, tem as posições aqui. E eu vou amassar para vocês rapidinho o funcionamento dela. Eu vou colocar um pouquinho do chantilly e vou bater somente para vocês verem o funcionamento dela, tá? Esse batedor raquete, como eu falei para vocês, eu utilizo muito para bater bolo. Esse daqui, gente, eu fui uma vez fazer pão com esse batedor aqui, batedor gancho. Só que, para ser bem sincera com vocês, eu não gostei de fazer pão nela, tá bom? Não gostei, porque a massa engatou tudo aqui, aí sujou. Nossa, deu o maior trabalhão para mim poder bater. Então, esse aqui é um objeto que eu não uso. Não utilizo a minha batedeira para bater massas muito pesadas, tá bom? Como o pão, por exemplo, que eu já testei. E, para mim, não dá certo. Eu prefiro fazer mesmo manualmente. Um ponto positivo dessa batedeira, gente, está aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se consigo aproximar bem para vocês, tá? Aqui na base dela, olha aqui, isso aqui onde eu estou pegando, são ventosas, então tem quatro ventosas, tá? Duas aqui na frente e duas lá atrás. E essas ventosas, gente, me ajudam muito também, porque ela não fica aquela batedeira, sabe? Que fica dançando na bancada. Ela, devido às ventosas dela, eu coloco ela aqui na bancada e ela fixa. Ela fica firme. E isso é um ponto muito positivo, tá bom? Ela fixa tanto, gente, que se eu for tirar aqui agora, ela sai, assim, com certa dificuldade, ó. Eu tenho que puxar bastante para ela poder sair, porque ela adere bem na minha bancada, tá? Então, isso, com certeza, é um ponto muito positivo. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, já dando uma dica aí para vocês do chantilly que eu utilizo bastante. É esse aqui da Amélia. Ele é da Vigor Profissional. E eu vou bater esse chantilly para não estragar, tá? Sem eu bater, como ele já está aberto, ele dura até três dias na geladeira. Agora, se eu bater ele na batedeira, eu posso congelar ele batido e ele vai durar bem mais. Então, eu vou colocar ele aqui na batedeira, só para vocês verem a batedeira funcionando, tá bom? E aí Então, eu vou colocar ele aqui na batedeira. Bom, então, vocês virem um pouquinho do funcionamento dela. Eu vou bater o chantilly e depois eu mostro para vocês. Bom, pessoal, então, o nosso chantilly já foi batido. Olha aí como ele fica. Foi todo batido. Ainda me rendeu bastante, né? E agora eu vou congelar ele. Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado aqui um pouquinho de conhecer a minha batedeira Black & Dec, tá bom? É uma batedeira que eu recomendo, sim, para vocês, tá? Como eu falei, para fazer bolos, fazer massas leves, ela é maravilhosa, tá bom? Somente massa pesada que eu não gostei do resultado. E por isso eu surpreendi, porque como eu falei, gente, eu sempre faço bolos, então aqui ela me auxilia muito, me ajuda bastante. E preço, na época que eu comprei essa batedeira, eu acho que eu paguei 499 reais. Se eu não estou enganada, tá? E sou apaixonada, tá bom, gente, por ela. Super amo a minha batedeira vermelha. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha, tá bom? E visitar o canal das minhas amigas. Link todos aqui abaixo na descrição desse vídeo. Super beijo para vocês. Até o próximo e tchau!